Um momento de alegria, um momento muito importante, alegria total, essas crianças, que show maravilhoso, que momento muito especial, né? Um momento único aqui pra gente ver essas crianças todas aqui pra prestigiar o nosso Papai Noel. A casinha, né? Nós vamos colocar a ordem aqui pra ir aos poucos, mas coração cheio de emoção, cheio de muita vontade de ver, tá tudo certo. Parabéns a todos. Muito bom, né? Eu acho que nós cumprimos o nosso papel, torcemos pra que a próxima administração possa também fazer tão bonito ou até melhor. E é isso que nós queremos, que nós possamos ter realmente, cada ano que passa, um Natal mais aconchegante, com muito mais amor pra todos nós. Fica tranquilo, hein? Daqui uns 10, 15 dias estaremos inaugurando aquilo que vai ficar no marco da história, né? Já tá, né? Todo mundo já tá falando o Bosque do Deiró. Tá lá e nós estamos te esperando. Muito bem, nós estamos fazendo os alambrados, reforçando, vamos colocar a câmera, iluminação e, acima de tudo, guardas também. Obrigado também. Obrigado a você.